Oi gente, Simone Pauluc, pelas vias do Cariri, com Fabi de São Caetano, e aqui pelas vias da rua São Pedro, a famosa rua São Pedro. Ponto inicial para começar esse vídeo aqui, aqui a prefeitura que por trás da gente, e nós vamos descer devagarinho, olha gente, cartão postal da cidade, a prefeitura. Qualquer dia me pediram um vídeo para mostrar por dentro da prefeitura, por dentro não está muito bonito mais nada, depois eu passo um vídeo e mostro. Mas, sabe o que é que nós vamos fazer na rua São Pedro, 23 de fevereiro, plena, quinta-feira, 3 horas e 30 minutos da tarde, o sol que está para chuva, que com certeza vai chover. Imagina o que é que ela inventou, Fabi, descer essa rua São Pedro, vou virar aqui a câmera. Olha gente, vamos descer a rua São Pedro para comprar... Rapadura. Rapadura. Para Maria Helena. Maria da Rapadura. Quem conhece Maria Helena, Maria da Rapadura? Pois é, ela é aquela criança que pegou a rapadura, comeu todinha lá no horto, sobrinha de Adriana Piqui do Cariri. Então acompanha esse vídeo, like nesse vídeo, inscreve no canal e vem com a gente aqui, pelas vias do Cariri, pela rua São Pedro, a famosa rua São Pedro. Olha, para começar assim, um diferencial de Juazeiro do Norte, uma hora nós estamos aqui na rua São Pedro, a tarde, para quem deseja ter mais tranquilidade, sempre é melhor. Por quê? Porque de manhã, geralmente, como o Juazeiro do Norte é a metrópole do Cariri, então muitas cidades vizinhas vêm para cá fazer compras pela manhã, então a tarde é mais calma, para você transitar até pela calçada. As calçadas, elas não são planas, né, tem que andar com cuidado e tem ruas estreitas, ruas largas. Aqui é a rua do, onde fica o hotel, o Panorama Hotel, bem ali, ó, um hotel da cidade e aqui nós estamos descendo. Rabiana, uma curiosidade assim, você que é como visitante aqui da cidade, 54 viagens, é isso? 54 viagens, e aí toda a vida é diferente, cada viagem é diferente uma da outra, não é? É, cada viagem é diferente uma da outra. Então, aí a pergunta que não quer calar, o que é que tu mais gosta de Juazeiro? Pra vir, gente, 54 viagens, tem que gostar, né? Juazeiro gosta de tudo. Não tem como definir? Não tem, não tem. Se você quiser conhecer outros culturistas fora do Caldo, eu gostei muito. Ah, barbalha, pé de terra. Então, Juazeiro é assim, gente, pra quem não conhece, é comércio, é comércio mesmo, assim, pra quem tá com transação, tal, e é pra dar religiosidade. Mas, pra quem gosta do ecoturismo, vai pra barbalha, vai pra Crato. E nós tínhamos aonde? Aonde a gente tá agora? Ontem. No teleférico. Vamos pro teleférico, gostou? Gostei muito. Vamos pro Caldo também. E foi muito aqui, deixa eu ver, a loja. Ali é a rua São Luiz, ponto da moda, onde quase que eu trabalhei, mas não cheguei a trabalhar. E aqui, KDM, uma das filiais da KDM, um abraço pra Zé Luiz, esposo de Adriana Piqui, né? Mas ele trabalha lá embaixo. Vamos aqui descendo. Agora, vamos atravessar a rua Clóvis Bevilaco. A quem lembra dessa rua, vem de suco de Guaraná, nessa rua, onde tem uma das galerias Zé Viana, uma das entradas, tu conhece, né? A galeria Zé Viana? Não? Fabiana, passando agora pela galeria Zé Viana. Ela disse que não conhecia a galeria Zé Viana. Aqui vende livros usados, tem loja de confecção no Atacado, tem a Rádio Centro nessa galeria. Vou chamar ele porque eu sei que ele deixa. Esse aqui, locutor da época, Santa Quitéria FM, Zé Carlos. Ivan Carlos. O litro de Minha Alvina. Aqui na galeria Zé Viana, gente, ó. É que é das antigas, né? E aí do nosso tempo, né? Meu Deus, mais de 20 anos. Santa Quitéria FM. Cachate, né? Nosso amigo Cachate. Prazer, viu? Ó, gente, aqui vai pra Rua São Pedro. E aqui, Sebo. Então, quem deseja comprar livros, né? Vem pra cá, no Sebo. E tem a Rádio... Cadê? A Rádio é mais ali. E aqui, Fabi, é a Rádio Centro. Aquelas caixinhas de som que saem na cidade é daqui, ó. Os estúdios da Rádio Centro. E ali é a Rua Demerogover, já sabe, né? E ali tá os fundos do antigo cinema aqui da cidade. Aqui os fundos do antigo cinema, Cineo Dourado. E ali, o Cine Plaza, ó. Ali na esquina, mais lá na frente. E já estamos aqui na Rua Demerogover. A Moageira, a telefonia viva agora, né? Aqui a torre. E aqui, descendo, vai pra Santa Luzia. E aqui uma das entradas do mercado. Vamos pra onde? Mercado. Ela não quer mostrar, não. Mas eu vou mostrar. Ela é em plena rua aqui. Alencar Peixoto, com o Picolé da Marene. Olha aí, ó. Peraí. Saímos da Galeria Zé Viana. Vamos para dormir o Gouveia. Alencar Peixoto. Agora estamos aqui. Vamos dar as entradas do mercado. Cadê o Sorriso Colgate, aqui do mercado? Tudo bem? E o Suvino? Suvino tá pra lá. Não veio nem trabalhar o Suvino. É demais. Oi. Aqui a empresária. Aqui é Fabiana, de São Caetano, Pernambuco. Quando você precisar comprar roupa, é com ela que é a empresária aqui do... Do Beco da Cebola. Do Beco da Cebola. Tá certo. Tá certo, viu? Ei, boas vendas, tá bom? Ei, amei. Cadê? Ai, tudo bem? Muitas vendas pra vocês aí, viu? É o Miserável. Eita, gente. É o Sorriso. É o Sovino. Ó, gente. É o Beco da Cebola. Aqui no mercado tem o Beco da Cebola. Tem o Beco do Peixe. E aqui é uma das entradas. Tem várias entradas dentro do mercado. Aqui. E aqui são diversos tipos de segmentos. Roupas, rede, toalha, cama, mesa e banho. Aqui no Beco da Cebola. Ainda ela tá no picolé, amém? É a vida que ela pediu a Deus. Passear pros juazeiros, chupar um picolé, ó. É, dando picolé pra ela. Deixar ela passando, jogar nela. Ela esquece do mundo. Do mundo, é. Esquece. Vamos nós aqui. Atrás da rapadura, pra Maria da Rapadura, gente. Onde é que tem essa rapadura? Uma hora dessa, perto de fechar o comércio, atrás de rapadura. É só coisa dela mesmo, aqui, ó. Ó, ela tá se escondendo. Olha lá, está. E aqui é a parte da comida. Beco da Cebola. Também tem o Beco do Peixe. Passando pelo açougue. O açougue aqui. Boa tarde. Carne fresquinha. Nesse horário já não tem mais. Tem que vir pela manhã. Mas tem ainda, ó, ali. Carnes e todo o tipo. Aqui é coisa do Nordeste. Então, não estranhe, não. O estilo, a forma de vender carne aqui. É desse jeito. Aqui, mostrando que nós somos nordestinos aqui. Com muito orgulho. Agora vamos passar aqui. Atrás da rapadura. Ela sai pro outro lado. Aqui na rua São Paulo, com rua Santa Luzia. Um jogo de panela que é... Alumínio formido, né? R$ 150,00. Olha que legal o kit dessa panela aqui. R$ 150,00, ó. Alumínio bom. Bom, hein, para? Você morre e a panela fica. Então é Ferragens Popular, aqui na rua São Paulo, com rua Santa Luzia. Obrigada, viu? Tá aí, ó. Vem comprar panela. E outras coisas. Ferragem, né? Boas vendas. E nada da rapadura. A gente encontrou panela, encontrou jaca. Menos a rapadura de jaca. Vamos descer agora na rua Santa Luzia. Continuar descendo na rua São Paulo. Nós vamos agora até a Matriz. Uma curiosidade aqui da rua São Paulo é o seguinte. Ela é bem extensa. E essa rua São Paulo vai terminar na rua da Matriz. Vamos descer. Ela termina lá na rua da Matriz, a rua São Paulo. A parte que eu gosto é aqui, essa loja. Loja de calçados de couro aqui na rua São Paulo. Bolsa de Maria Bonita. Olha, tem muita opção. Opa! Olha aqui, ó. Bolsa de Maria Bonita, sandalinha. Aqui na rua São Paulo. Chegamos agora aqui já, passando do lado da Praça Padre Cícero. Só que nosso destino é encontrar... Encontrar a rapadura. De Maria da Rapadura. Maria da Rapadura. É a Matriz. Já descemos a roça um tempo todinha. Simone, tem rapadura? Tem. Na rua São Paulo tem. Mas o que a gente está querendo, a gente não encontrou. A gente quer andar. É. Realmente a gente quer andar. É, exatamente. Já estamos chegando lá na Matriz, cruza da rua do Cruzeiro. E o sol quente. Já é quatro horas já. Quatro e pouco e nós aqui. Atravessando. Sei na sua cidade, Fabi. Mas aqui, ó. Vende esse panela aqui na calçada, ó. Na tua também vende assim, na calçada. Vende. Já estamos chegando na rua Doutor Floro Bartolomeu. Fabiana do céu. O busto do homem não está mais lá, não. Doutor Floro Bartolomeu. Tinha um busto dele bem aqui. Tirado para fazer a reforma. Tomara, né? Já viu a estado do Seulung que aconteceu, né? Derrubaram a estado do Seulung. Ainda bem que colocaram no lugar. Acertado, né? Vamos continuar. Tirar o busto do Doutor Floro Bartolomeu. E a Arca da Aliança. Essa aí já é antiga. Da família de Amorim. Como é uma loja de tecido aí? Pegou fogo. Ah, era aí? É, era. Segundo Fabiana, era loja de quê? De tecido e pegou fogo. Mas isso aí faz muito tempo, então. Ah, desde que o meu nasci. Ah, então eu não sei essa história, não. Mas aí já foi loja de várias coisas. Aí hoje é loja de calçado. E a fabricação é a maioria daqui, ó. Já estamos aproximando na seção da rapadura. Ó, Fabiana, como tá? Calma, ó. Agora é tarde. A Rua da Matriz, calmamente. O ônibus indo pro terminal. Tá vindo de barbalha. E aqui é a Rua da Matriz. Aí é a rapadura? É, mas não tem de jaca. Eu queria de jaca. De jaca? É. Ó, gente. Uma curiosidade pra vocês. Como não tá agora na época de Romari, então essa parte aqui na Matriz é desse jeito assim, ó. Você não vê movimentação e nem começa. Você vê uma coisinha aberta ali, outra acolá. Mas aquela parte que fica cheia aqui de panela, de rapadura. Nessa parte que não tem. Então a movimentação que tem aqui, porque aqui é um terminal de ônibus agora, que fica aqui nesse local, por trás da Matriz. E ali tá o Centro de Apoio aos Romeiros, por trás do Teleférico e o Vaptivupti, que traz uma movimentação pra quem vem resolver alguma coisa pra esse lado aqui. Então o fluxo maior nessa parte é dos turistas. Não necessariamente as pessoas que moram no local. Ó, estamos aqui já. Ali é o CD Apoio aos Romeiros. Então essa movimentação, sem ser época de Romaria, que é a rua do... Esqueci o nome. Rua do Brejo. Fica desse jeito. E quando tem movimentação é lotado aqui. Né? Aí então tá tudo fechado. Porque o comércio, ele gira em torno, essa parte aqui de baixo, pra entender. Gira em torno dos Romeiros. Esse comércio de baixo. Que se não fosse assim, tava aberto. Normal, então pra quem trabalha com comércio assim, aqui embaixo é em torno dos Romeiros. Fora isso, ó, tá fechado. Quer dizer, plena semana. Não é nem quatro horas da tarde, mas já tá fechado. Ou seja, ele só gira em torno do Romeiro. Aí subindo aqui, a pousada Bela Vista. A igreja aqui do lado. E tem algumas lojas que vendem produtos de religiosidade aqui na calçada ali. Panelas também, que é uma coisa que vende bastante aqui. Panelas e rede. Cama, mesa e banho. Ó, e muitas pousadas. Então essa parte aqui, o fluxo maior quando tá na época da Romaria. Ó, gente, ele tá falando que 46 anos trabalha aqui. Então ele constituiu um legado. Muitas gerações se passaram por aqui, João da Rapadura, não é? 46 anos. 46 anos? Eu tô com 45, ó, tio. É, não, não é mesmo. Nossa, meu Deus. Então, gente, ó, então eu tenho uma história pra contar. Quando eu vim comprar a Rapadura, pergunte a história dele. Eu deixei, eu dei dois anos pra trabalhar aqui em Rapadura, você acredita? Nossa. Eu tava com quase 10 anos e já vá do meu exército pra vir pra aqui. E a mãe morava aqui. Então, já sabe, a Rapadura aqui na Rua da Matriz é com o João. Virar aqui pra mostrar. Gente, aqui é João da Rapadura na Rua da Matriz. De 3 reais por 2, ó. Ó, Rapadura é doce, mas não é mole, não. Pelas vias do Cari, João da Rapadura. Olha aqui, ó. Rapadura de todo tipo. Eu já ia molhar a cabeça, que é calor da porra. Oi, meu Deus. Vamos pra dar grande. Coco, amendoim, goiaba, tem todo tipo aqui, ó. Ó, gente, ele tá falando que 46 anos trabalha aqui, então ele constituiu um legado. Muitas gerações se passaram pra aqui em João da Rapadura, não é? 46 anos. 46 anos? Eu tô com 45, eu te... É, não, vai mesmo. Nossa. Meu Deus. Então, gente, ó, então eu tenho uma história pra contar. Quando eu vim comprar a Rapadura, pergunte a história dele que vai contar. Pois é, eu deixei de... Eu dei dois anos pra trabalhar aqui em Rapadura, você acredita? Nossa. Eu tava quase 10 anos e já vai dar o meu exército pra vir pra aqui. Minha mãe morava aqui. Então, já sabe, Rapadura aqui na Rua da Matriz é com o João. Virar aqui pra mostrar. Tem vários tamanhos aqui, ó, de coco. Não, eu só pego com o de ameduinho. Ameduinho aqui, ó, né? Fabiana vai levar, né, Fabiana? As rapaduras. Essa é com o quê? Olha aqui, ó. Tanto tem rapadura que tem aqui, ó, gente. Eu gosto, né? Ameduinho aqui não é com essa, né? Não. Ó, o João da Rapadura é aqui e ali é pousada Nova Luz, que fica na Rua da Matriz com Rua São Paulo. Então, aqui é a Rua da Matriz, dia de hoje, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Olha aqui, ó. Tanto tem rapadura que tem aqui, ó, gente. Eu gosto, né? Ameduinho aqui não é com essa, né? Não. Ó, o João da Rapadura é aqui e ali é pousada Nova Luz, que fica na Rua da Matriz com Rua São Paulo. Então, aqui é a Rua da Matriz, dia de hoje, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Gente, vou apresentar pra vocês essa mulher. Cavite, São Caetano. Não é pra ir, não. Ela veio especialmente aqui no salão de Maria Cabeleireira, na Rua Leão 13, Mercado Senhora Santana, Box 6. Maria vai dar um trato nesse cabelo. Observe, ó, dá um aqui, olha. O cabelo dela está precisando de o quê? Uma lavagem especial feita aqui no salão de Maria. Tá precisando aqui fazer uma escova, uma hidratação, ó. Vou virar aqui, gente, ó. Mas aqui ela veio no lugar certo. Observe bem aqui, ó. Vou dar um giro de 360 graus. Daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado mágica, feita pelas mãos de Maria Cabeleireira, olha. Agora eu vou tirar foto um antes e depois. Uma foto. E observe como está aqui, como ela chegou no salão de Maria e como ela vai sair. Já começou o trato aqui. Seus cabelos estão em boas mãos. Uma lavagem bem especial aqui no salão. E vamos acompanhar o passo a passo aqui no salão de beleza aqui. Salão de Maria Cabeleireira. Ó, agora já fez a escovação. E agora vai ser o quê? A prancha. Vocês vão ver o depois. Vocês viram o antes, não é? Mas vocês vão ver daqui a pouquinho. Uma linda mulher. Que estava escondida ali. Cabelo todo esmantelado. Mas graças a Deus que ela chegou aqui em Maria, viu? E os problemas delas acabaram todinha aqui em Maria. Todos os problemas. Você chegando em Maria, todos os problemas vão embora, né Maria? É, sempre que eu vim aqui em jazerro. Pronto, já agora. E ela vai trazer várias pessoas pra cá pra vir em Maria também. Então, chegou em jazerro, os problemas vão todos embora. Aqui em Maria, você vai ficar linda. E o homem também, olha. Maria, ela tanto cuida das mulheres como dos homens também. Na beleza. Já 90% finalizando, não é? Só mais um. Eita, tá quase. Prisou, Maria? Vamos olhar aqui. Olha aqui. Depois, mostrei o antes. Dá uma viradinha, vai. Vira aqui ela. Ó, bem brilhoso aqui ficou. Olha a hidratação. A lavagem. Olha, gente. Cô, show. Agora a foto registrando, né? Peraí, X. X, Maria, X. Então, é isso aí. Já sabe. Salão de Maria aqui no Mercado Senhora Santana. Só ligar pra ela. O telefone tá na descrição do vídeo. Chegando aqui, vem. Faz aquele... Vale a pena, viu? Vim de Pernambuco pra fazer com Maria o cabelo. Então, Maria cabeleireira pelas vias do Cariri. Like nesse vídeo. E ela é com cafezinho. Ela não é besta não. Olha aqui, ó. Cafezinho. Tem que tomar o café. Finalizando o vídeo aqui, claro. Da rapadura. Veio parar no Salão de Maria. Então, tá aqui, gente. Olha. Maria e Fabi de São Caetano pelas vias do Cariri. Tá bom? Então, já agenda aqui pra você ficar, ó. Bonita. Bonito também. Que ela atende tanto homem como mulheres. Então, vem pra cá pro Salão de Maria. E aí, ó. E aí